Vamos retomar agora as perguntas e respostas para o professor. Vamos lá, gente. Bom, a gente vai retomar agora as perguntas. A gente está com as meninas recepcionistas aqui de apoio, a gente também vai auxiliar, se for necessário. Agora, em atendimento a várias pessoas que sugeriram, a gente vai limitar a pergunta a um minuto. Deu um minuto, fez a pergunta, não fez a pergunta, a gente vai precisar pegar o microfone. Vamos otimizar as perguntas, vamos aproveitar esse recurso maravilhoso que está aqui com a gente. Então, vamos ser mais objetivos nas perguntas, ok? Boa tarde, professor Sidney. A gente começou a fazer uma lista e tem dois nomes na lista, o Gastão e o Fernando. Como os dois não, nenhum dos dois está aí, então a gente vai começar a fazer uma outra lista. Está aqui com a... Qual é o seu nome? Está com a Gabi, quem quiser perguntar, fizer alguma pergunta, pede para a Gabi, a Gabi anota o nome e a gente faz na ordem. E eu vou cronometrar e avisar quando o tempo acabou. Muito bem. Professor, diante do brilhantismo da apresentação aí, parabéns, e obrigado pela chance de partilhar esse conhecimento. Deu para perceber que essa conta de luz é o trauma de toda distribuidora do país. Todo consumidor sofre com isso. Então, eu acho que ficou... É muito oportuno essa amostra. Eu queria perguntar o seguinte, para o senhor e para a Nel, de um modo geral. É possível fazer um esforço conjunto, conselheiros, a Nel, para que todas as concessionárias simplifiquem as suas contas? Comprar essa briga, fazer um esforço concentrado, para que seja da forma que o senhor colocou? Então, obrigado pela pergunta. Viu? Sabe por quê? Olha, tem dois caminhos. Um deles seria a Nel chegar e falar vamos fazer um grande grupo para definir a conta padrão. Não sei se é por aí. Sabe como vocês podem começar a fazer? Já. Senta com a distribuidora, cada um de vocês, pede a conta, põe uma conta lá, começa a discutir com eles na própria companhia. Porque, veja uma coisa. Primeiro, não é obrigatório que a conta seja única e igual para todo mundo. Não. É uma fatura. Percebe que até no mundo comum de notas fiscais e fatura, um tem um logo diferente, outro... Dá para fazer a coisa do jeito que seja melhor para cada comunidade. Tem questões até de linguajar. Vou contar para vocês uma coisa. A Bayer, uma vez, fez uma propaganda de um aerosol para matar mosquito, esse mosquito que pica, que lá no sul chama de perlilongo, lá em cima é moriçoca, tem nome, que nem mandioca, que chama macaxeira, mandioca, ipim. Tem coisas que até, quando vai por uma mensagem, a maneira de escrever é própria, ela dá intimidade, se for falada e colocada ali a coisa local. Então, eu sugeriria para todos, todos vocês o seguinte. Se vocês acham que o tema conta de luz é um tema relevante, não precisa pedir nada para ninguém, não. Coloquem isso, conversem com o conselho, o seu conselho, põe isso como um tema e fale, olha, vamos fazer uma coisa, vamos dedicar uma hora da nossa próxima reunião para conversar a respeito disso. E aí encomendar, fala, olha, vocês da companhia, vocês fazem uma coisa, faz um esboço aqui, tenta põe isso para cima, isso para baixo e tal, não precisa pôr ainda, entregar para o consumidor, mas começa a trabalhar o assunto. Isso não tem uma maneira, assim, metodológica de chegar no que é bom. É aquela história, é que nem uma pintura. Você vai fazendo, você vai melhorando, você vai retocando e você vai se vendo, você mesmo vai se vendo no trabalho resultante. Isso vai ser muito bom, porque vai dar para cada conselheiro, mais do que percepção, o realismo de ele estar influindo na empresa, trazendo uma demanda, um anseio que ele sente como representante de quem ele representa. Portanto, vocês podem começar já. E sabe o que eu sugiro? Que nos eventos outros, esses que vocês têm, que está todo mundo aqui, conversa com a organização e fala assim, vamos fazer uma apresentação aqui rápida, é dois minutos para cada um, escolhe dez para apresentar os modelos de conta de luz que vocês trabalharam e acharam que é bom. Aí um mostra o modelo para o outro de conta de luz, etc., faz aqui uma, anima a turma, um vê uma ideia que é boa da companhia tal, já melhora o seu próprio. Percebe? É uma coisa que desenvolve em função das percepções de necessidade que cada um de vocês tem. e ninguém vai conseguir, de modo próprio, capturar essas percepções de todos e fazer uma conta de luz perfeita. Ela vai nascer dentro de cada empresa. Pois não. Boa tarde. Olá. Pois não, professor? Primeiro, parabenizar, professor, se tem excelente palestra aí. Obrigado. Está certo? Essa conta de luz, do jeito que está, ela já foi um assunto de uma audiência pública aqui, do qual nós participamos, e muitos colegas que estão aqui presentes também participaram, e foi quase uma unanimidade que tinha informação demais para espaço de menos, porque a conta passou a ser uma linguiça com uma quantidade imensa de informações ali, não que sejam desnecessárias, mas aquele lito que o senhor colocou lá, que quem tiver interesse em maiores informações e aperta ali, que vai... É uma sugestão, já que o senhor foi contratado pelo GECEL, isso aí, a própria ANEL definiu que tinha que ter... O senhor pode dar a formatação o que quiser, mas tem que ter, no mínimo, tais, 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 tais informações. Isso ficou definido. Então, era bom, até o GECEL, que foi contratado pela ANEL, sentar depois com a ANEL e passar essa palestra que passou para nós, que só estava a Ana Paula aqui, para o pessoal todo da ANEL, para eles se conscientizarem que não existe a necessidade de ter esse mundo de informações, porque o consumidor só vê a data e o valor. Pessoal, agradeço também pela pergunta, pelo seguinte, quer ver só como a solução já está no ar? Veja que grande parte das coisas... O senhor vai em um restaurante hoje, o senhor vai em um supermercado, a fatura que você recebe é uma tripinha de papel, estreitinha, e ali tem lá, o nome lá, 2KG, açúcar, não sei quanto, a dona Maria olha a lista do supermercado, ela entende, e ali em cima tem o CPF do supermercado, tem o não sei o quê, tem umas informações, que está bom, tem que ter para identificar, está lá, mas tem o necessário e é uma fatura válida, e o pessoal entende. Acontece que essas contas de luz foram feitas, e elas trazem um histórico, da época que as contas eram feitas de uma maneira muito artesanal, não tinha muito computador. O pessoal financeiro das empresas fala alto, não, tem que ter aqui, ali, tem que estar explícito, está na conta, olha, ali, está bom, fica na conta, mas ela não precisa estar ali tão visível, pode pôr lá embaixo, aperta aqui que vem a conta extensa, cheia de coisa do jeito que você quer, e põe toda a informação que quer. É que hoje nós temos tecnologia de informação que nos permite fazer uma continha simples. Ela podia ser do tamanho de uma tripinha dessa aí, de cartão de supermercado, que sai nessas maquininhas, que a gente paga cartão de crédito. Nós já nos acostumamos com documentos fiscais, caramba, você faz movimentação bancária hoje em cima do seu celular e não sai nem papel nenhum. Mudou, o mundo mudou. Então, o que é que precisa? Com jeito e com calma, e começando com iniciativas, experimentação nas próprias empresas. Eu tenho certeza que, da parte da ANEL, é uma meninada nova, é um pessoal jovem, é um pessoal de barregaça as mangas, esse pessoal está trabalhando com tecnologia de informação do jeito que a gente está fazendo. É evidente que, mesmo sendo reguladores, mesmo sendo o pessoal que tem que seguir aquelas disciplinas de uma maneira rígida, eles têm hoje uma flexibilidade fantástica. Outro dia eu estava aqui nessa sala, sentado lá no fundo, quando a Flávia fez aqui a apresentação de tarifa binária, e foi você que fez a da... A Flávia Liz, foi a Flávia Liz, e uma outra menina falou sobre distribuída. Eu estava sentadinho, eu estava sentadinho lá em cima, lá no fundo. Eu estava vendo aqui como o pessoal, imagina, a ANEL é uma turma cisuda, assim, puta, tem uns desenhinhos bonitinhos lá, tem a cor, isso mostra a permeabilidade, como eles estão abertos, as coisas novas, eles estão trabalhando com gente de comunicação visual, e perceberam que o assunto comunicação é uma coisa importante. Então, está aberto o espaço. Agora, uma coisa eles precisam, é um pouco de colaboração de quem tem a visão, de quem tem a experiência, de quem está lá na ponta, porque, para eles terem essa visão daqui, eles têm que imaginar como seja. Vocês não, vocês comprovam, porque vocês estão lá. Essa é a grande ajuda que vocês podem dar. Então, essa questão, o documento principal de comunicação na área de energia elétrica com o consumidor é a fatura, é a conta, é a voz que a distribuidora tem, ela fala para o consumidor, isso, ela dá energia elétrica, ela fala, agora ela precisa escutar, e ela não tem tido oportunidade de escutar de uma maneira colaborativa. Às vezes, ela escuta reclamação, e nem sempre reclamação sugere ela criar para atender de uma maneira gostosa, prazerosa. Eu acho que aqui a importância do conselheiro é fundamental. Aproveitem essa oportunidade. Lá em cima, tem uma aqui. Olha, não vão me deixar o pessoal da Bahia sem o microfone. Olha lá. Agora é a minha vez, hein? Vou lá. Ah, está bom, se precisar, a nota aqui. Espera que vai no microfone lá, espera que vai lá, mas agora está aqui. Daqui a pouco a gente passa o telefone, porque agora é a minha vez. Agora é a minha vez, vamos lá. Agora é a minha vez. Gilmar Ogawa, do Conselho de Consumidores da Enel, Distribuidora São Paulo, Classe Rural. Enel Tropaulo. Você não dá vontade de falar Enel Tropaulo. Há algum tempo atrás, como teve essa audiência pública aí sobre tarifa... Olha, eu queria dizer uma coisa. Interrompendo a sua pergunta, no dia que eu estava sentado lá e estava aqui falando sobre a tarifa binômia, você estava sentado mais ou menos aqui, você pegou um microfone, fez um discurso bonito, eu só não saía aplaudindo lá atrás, porque a turma falou, e eu ia deixar a Rosimeire chateada que ela estava sentada aí, porque a gente tem que aplaudir as moças, não os marmanjos que nem nós. Mas, Eber, só por isso. Pode falar. A minha função é defender o produtor rural, aí eu tenho que fazer ela com o maior ênfase possível. Mas, nesse caso aqui, como eu estou falando, nós tivemos essa audiência pública da tarifa, e aí a gente conversando com o pessoal, na época era a Eletropaulo, falei, pô, mas não dá para simplificar essa conta aqui, de que jeito a gente pode dar sugestão para melhorar isso aí. O pessoal chegou e falou para mim, olha, o que está aqui é exigência legal. E eles falaram assim para mim, que eles não conseguem simplificar muito, porque há um problema com o fisco, porque é um documento fiscal, é como uma nota fiscal. Então, a pergunta que eu falo é a seguinte, não dá para tentar desassociar um pouquinho essa parte das exigências do fisco com as exigências da própria conta? É possível isso legalmente ou não? Olha, quer ver uma coisa? Uma sugestão assim, cata todos esses negócios aí de importância fiscal, bota na parte de baixo da conta, coloca um negócio em volta, assim, uma moldura, e fala, reservado para o fisco. Ninguém dá pelota, não olha para aquilo, isso não incomoda. O que incomoda é isso ser colocado dentro de um espaço que parece que é para o consumidor entender, e ele não entende. E é peito de orelhudo. Eu falo, eu não entendo e tenho vergonha de perguntar. Olha, eu vi anúncio no jornal, assim, Excel para executivos, sigilo absoluto. Pô, quem é que hoje não sabe mexer numa planilha Excel? Tem presidente de empresa, eu fui presidente de empresa, tem presidente de empresa que não domina uma planilha desse tipo. E você pega um desses meninos novos que entram, puta, eles dão pirueta naquele negócio. E você tem que fazer cara de conteúdo, sabe? Ele vai lá, fala, você fala, agora você fala, como é que eu aprendo isso? Você vai chegar e fala, oh, dá para você me ensinar? Não. Fica, o presidente, o presidente não sabe mexer com Excel. Então, tem gente que dá aula escondida. Que é para você aprender sem falar nada para ninguém. Então, põe esses negócios lá embaixo, põe essas informações, se forem necessárias. Porque hoje, hoje, você recebe muita conta, não mais em papel. Se você pega uma conta de telefone celular, é um inferno. Mas ele te dá lá, se você quiser, quanto foi a duração de cada ligação telefônica feita da sua concessionária para outra concessionária, não sei o quê. Tem um diabo de informação. A área de eletricidade tem as mesmas informações. A hora que colocar esse medidor inteligente na sua casa, pô, ele vai fazer a medição a cada 15 minutos, meia hora, lá, quanto for definido. Pô, ele pode dar informação de 15, 15 minutos, de tudo o que você quiser. E você vai pôr tudo isso em uma conta de luz, só porque você tem informação? Olha, eu venho da área de engenharia de computação. Quando os computadores começaram a ficar mais populares, porque antes só tinham aquelas grandes empresas que tinham, então, o gerente de qualquer área falava, olha, eu quero um relatório sobre alguma coisa. vinha uma pilha de formulário contínuo com um mundo de número. O cara olhava aquilo, deixava a pilha ali para o pessoal se impressionar, mas não... Por quê? Informação demais. Informação demais não serve para nada. A única informação boa é aquela que você precisa. E qual é a informação que o usuário precisa? Pergunta para ele. Entende? Pode, então pode fazer, sim. Aquela conta que estava aqui é da Enel. Lógico, é minha conta, aquela lá. Eu não ia pôr uma conta de outra pessoa que não fosse minha mesmo. Então, sugere lá, cata lá o Simonaggio, sei lá, quem está cuidando da conta de luz lá na Enel. Eu falo, olha, nós queremos fazer aqui... Pega o conselho, queremos fazer um exercício aqui e fazer uma conta com uma cara diferente. Vamos ver aqui. A hora que chegar e falar, dá para tirar isso, vem com jeito, com a força que vocês têm, força positiva de sugestão, senta com a Enel e fala, olha, dá para vocês, Enel, que vocês são importantes, vocês moram em Brasília, que fala com a turma aí da fazenda, de onde quer, fala para pôr esses negócios, isso daqui está tudo dentro do computador da empresa, isso aí vocês podem auditar a hora que quiser. Dá para tirar? Mas o sujeito vai falar que dá. Então, eu quero estimular vocês a essa inovação. Não se limitem àquilo que até hoje foi dito, como isto tem que ser assim. Pergunta por quê. Pergunta se pode mudar. E hoje o mundo é um mundo que aceita mudanças. Todo mundo pede para a gente inovação, todo mundo pede criatividade. Está na hora de a gente fazer. E não é achar que inovação só vem com a meninada, inovação, nós somos capazes de fazer inovação. Está certo? Então, força e parabéns. Vocês têm um conselho muito importante para cuidar daquela cidade que chove para burro e cai árvore toda hora. Então, está bom. Obrigado. Cadê o microfone? Vai para o senhor. Olha lá, o meu companheiro da Bahia está lá. Eu tenho que dar o microfone para ele. Deixa lá. O próximo que fala é o Flávio. Eu queria só avisar para quem acabou de chegar que a gente combinou que as perguntas são de um minuto. E eu quero agradecer imensamente. Vocês estão sendo maravilhosos. As perguntas de um minuto estão sendo incríveis. Eu devo bater palmas para vocês agora. Eu devo bater palmas para vocês. É a Bahia agora? Não, não, está aqui. É a sua vez. Professor, meus parabéns pela palestra. Acima de tudo é simples, e tudo que é simples é bom. Me diga uma coisa. A CDE, quanto por cento é da conta? Boa pergunta. Você percebe? Eu não sei. Alguém sabe aqui? Quanto por cento é a conta da CDE? Não, não sei. Quanto por cento é a CDE? Eu não sei. Você sabe? Eu não estou perguntando. Mas aí que está. Então, olha, é uma pergunta que está aqui, e se alguém da ANEL souber, enquanto nós estamos falando aqui, a gente traz a resposta. Percebe? Aparece a CDE, ela consta como um dos itens daqueles tributos que estão lá, daqueles encargos. Eu não sei exatamente como. O ICMS, que é mais fácil, ele varia de Estado para Estado. Então, talvez aí requeira a gente aprofundar. Agora, uma coisa dá para fazer. No seu conselho, dentro da concessionária, qual é a sua concessionária? Celpa. Celpa. Celp. Celp. Celpa e Pernambuco. O Pernambuco, isso. Lá que come agulha, lá em Olinda. É. É, terra dos bonecão. Então, olha só, no carnaval, lá na Celp, chega lá e fala quanto que é a CDE que está valendo aqui. E pede para o pessoal lá do financeiro, o pessoal que mexe com tarifa, para trás aqui. E aproveita, traz dez minutos de conversa sobre o que é a CDE e fala para nós aqui. Pede isso. Entende? Eu não sei de qual. Juro que eu não sei de qual. Eu sei que ela existe. Quanto é, eu não sei. Mas eu aposto para você que vai ter resposta rápida. Quer ver uma coisa? Olha só. Aproveitar para fazer a propaganda do aplicativo Anel Consumidor, tem um módulo lá dentro que chama Entenda a Sua Conta. Então, a gente coloca aqui Celp, e ele dá a pizzazinha com os custos da tarifa de energia elétrica. Dentro dos custos estão os subsídios, que são a CDE. No caso da Celp, 8%. Então, a resposta aqui. Olha lá. Agora, a Anel merece. A Anel merece aqui agora. Olha aí, gente. Vocês estão vendo? Olha só. Eu queria... Espera aí, espera aí. Não, mas espera um pouco. Eu queria agradecer a sua pergunta por um motivo. Jamais nós conseguiríamos passar uma mensagem com esse teor com que ele acabou de passar se não fosse uma pergunta como a sua, falando... Olha, e eu vou traduzir... Espera, deixa eu só responder aqui, depois você fala. Olha só. A sua pergunta, no fundo, foi assim. Como é que eu fico sabendo o valor de uma coisa qualquer dentro da conta que eu não sei de cabeça? Aí, como será? Essa foi a pergunta genérica. Mas você falou. Eu sou da Celp e o assunto é a CDE. Qual é o valor? Eu não saberia entrar aqui no site e pegar a informação que ele tem. Nem o senhor. Mas ele sabe o que é que pode ser feito, como a gente divulga essa possibilidade entre nós mesmos. Olha aqui, uma coisa que eu recomendo para todos os conselheiros. Todos, todos. Às vezes, reunião de conselho, eu participo de algumas. Às vezes, aquela reunião, é de bom, fala, aí chega. Depois eu vou falar um negócio um pouco da área rural, que você falou agora aqui lá da Eletropaulo, eu vou falar lá de uma granja, lá eu quero falar duas coisinhas. Mas, olha só. Como é que a gente divulga, como é que a gente pode ter acesso à informação que já existe, a gente só não sabe chegar até ela? Quer dizer, será que a NEO, a gente não pode pedir para a NEO fazer assim? A NEO, faz um programinha de uma vez por mês, a reunião é mensal ou bimensal, que vocês fazem de conselho? Mensal. Então, fala assim, a cada dois meses, a NEO, sugere um teminha, assim, por exemplo, olha, dados da sua empresa que estão no site da NEO. E faz um resuminho, e põe na mão lá do representante da distribuidora que está lá, e fala, olha, põe na pauta isso, e eles podem fazer até uns três, quatro slides para chegar lá na hora e passar. Em um mês, o acesso a informações desse tipo aqui, a gente consegue fazer. Percebe? Essa aqui é uma maneira de transformar limão em limonada. Como é que a gente sai de uma situação que parece assim, putz, eu me sinto com vergonha, como é que eu não sei um negócio desse, se está lá no site da NEO? Eu não tenho, eu não leio tudo que está no site da NEO, está louco, não dá para ler. Nem sei se alguém da NEO lê tudo, eu acho que cada um lê a parte dele e tal, mas não dá. É que nem lê diário oficial. Quem lê diário oficial todo dia, inteiro? Não, pô, não dá, pô. Então, olha, é réplica, mas tem lá, a Bahia está esperando. Ele quer falar mais alguma coisa lá. Qual que é o? O diesel da Amazônia está incluso no 8%? Não. Não, não pode. A CDE é o encargo mais alto da conta? Então, eu estou sem saber, estou complicado. Não, você só perguntou qual era o valor da CDE. Ele respondeu. Sim, mas esse valor que deram, eu quero saber se o diesel da Amazônia, que está na CDE, está incluso nesse 8%. Boa pergunta. Espera só, espera só. Então, aqui, ó, anota a pergunta, você verifica e olha só, olha só, como todos vocês estão ligados, todo mundo tem endereço eletrônico onde vocês recebem, eu acho que a ANEL consegue, na semana que vem, passar um e-mail para todo mundo e dizer assim, olha, em relação à pergunta que foi feita pela CELP, lá na nossa apresentação, a resposta é a seguinte, o treinador da Amazônia está aqui, só na proporção que o Tucunaré tem no Rio não sei das quatro. Pronto, está bom? Mas eles vão responder, responde. Olha, tem o compromisso da ANEL que vai responder para todo mundo através do e-mail, está bom? E aí vai inaugurar uma outra coisa, que é a conversa da ANEL com cada um dos conselheiros, com os conselhos, através de e-mail de comunicação. A partir do instante que tem uma pergunta que é relevante para todo mundo, eles podem responder. E não precisa pôr no diário oficial, nem no jornal nacional. Coloca no e-mail da turma, hoje o computador faz isso de uma maneira fácil. Parabéns pela disposição e parabéns pela pergunta. Alô? Ah, isso! Vamos lá, professor. Parabéns pela sua apresentação. Obrigado. Apesar de nosso conselho tem mais ou menos um ano que um engenheiro lá, uma pessoa lá da Coelba, sentou com a gente, destrinchou como era a da Coelba também, que é similar. É. Mas o que eu vou até falar um pouquinho do histórico dessas contas, que era o tamanho de uma folha 4, antigamente, e hoje está ajustado exatamente na maquininha que vai na cintura do fiscal do relógio lá. É. Na Coelba, assim, ele vai, tira aquela, está tudo compactado ali. Qual o custo disso aí? O senhor sabe? O custo de fazer isso na maquininha? Essa foi a pergunta também dele? Porque essa pergunta foi complementar. Não sei se o custo que ele falou foi isso aí? Não, ele falou da CDE, é uma contribuição de desenvolvimento econômico. Agora, na verdade, o que eu vou fazer, uma pergunta, no sentido que eu não sei se é utopia do meu, minha linha de pensar. O senhor falou aí quanto a população é desavisada e não entende. Eu sempre, há anos, venho dizendo que as escolas, tanto particulares como públicas, dá aula de português, inglês, matemática, geografia, é natural, todas são iguais. Sim. Eu queria saber que momento é que entra aulas de cidadania, direitos e deveres. Que incluiria isso aí, nota fiscal, para o garoto lá, de 16 anos, 15 anos, saber isso tudo e saber como é a conta. Para quando chegar lá no pai dele, a maioria do povo brasileiro, muitas no interiorzão, até em capitais, os pais não têm essa vivência, nem essa capacidade, para não dizer que não tem um estudo básico para isso. Então, será que não era bom colocar isso aí no curso do médio, para que o adolescente aprenda a saber levar na casa dele e ele crescer sabendo isso? Eu acho que o brasileiro passa a saber seus direitos e deveres e lutar por uma política melhor a partir do momento que ele começa a entender isso. É isso, é isso mesmo, é isso mesmo, olha só. Está errado? Tem alguma coisa? Eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa, eu garanto, eu garanto, e eu garanto que se você se candidatar, tem um 100 votos aqui que você já ganhou. Olha aqui, vou fazendo de limão, limonada, olha só, eu acho que a Anel, se sentir, se a Anel sentir que essa é uma percepção sua e dos demais, ela poderá, de maneira adequada, sugerir, o ministério hoje, todos os ministérios estão todos novos, o pessoal está querendo apresentar coisa nova, tem uma parte, não, olha aqui, gente, isso é sério, é sério, sério. Olha, ouve aqui, ouve aqui um pouquinho só, aqui um pouquinho só, olha, olha, só um pouquinho, um pouquinho só aqui, isso é sério, nós estamos falando só de energia elétrica, mas tem conta de água, tem conta de gás, tem conta de uma porção de coisas. Então, olha, será que uma coisa a se pôr nas escolas, como você sugeriu, não era um pouco, assim, de compreensão do que o cidadão se interfaceia, das coisas que chegam no cidadão? Será que isso, que é tão simples, não poderia ser uma novidade, que nasce numa percepção, numa colocação sua como essa? Eu me disponho, dentro da área em que eu posso atuar, aqui junto com a NEL e os demais, a levar para diante uma sugestão dessa. Eu, olha, no passado a gente já teve, a escola tinha disciplinas que hoje não tem, mas a escola poderá ter algumas disciplinas, que é esse tipo de disciplina de informação. Falar com linguajar fácil, mas para as pessoas entenderem, porque a criança leva para dentro de casa um entendimento, e quantas crianças que não ensinam os pais por aquilo que viram na escola, e é uma maneira muito rápida de poder chegar às pessoas adultas, porque em muitas casas a criança está na escola, mas o pai e a mãe não sabem nem se quer ler. É uma forma de chegar lá. Obrigado pela sugestão, viu? Quem mais? Sou eu. Professor, eu venho agradecer a palestra do senhor, muito lúcida e muito inteligente, porém, eu vou discordar de quase toda a parte da sua palestra, no sentido... Isso é um estímulo. Não, no sentido de que a gente não pode visualizar o analfabeto e dizer, não vou mostrar os itens que eu estou pagando na conta, porque o analfabeto não sabe ler. Isso aí é um desserviço a toda a nação. Tudo o que tem na conta de energia foi uma conquista da sociedade, porque, antigamente, vinha assim, o valor tal, paga tal, então corta. E o que é que eu estou pagando? Como é que eu vou pressionar o meu vereador, o meu prefeito, o que for, para dizer, olha, tem essa conta aí de iluminação pública que está excessiva, o ICMS, eu estou pagando 21%, mas, quando você faz a conta, é 17%, mas é 21%, é 22%, porque ele bota os 17% e depois tributa em 17% a soma já majorada. Isso tudo a gente tem que aprender a fazer conta. Não posso engolir, botar de goela abaixo, uma conta que eu não sei o que é que eu estou pagando. Isso aí eu acho que é essencial para a nossa civilização. Muito bom. Então, olha, feita a pergunta, agora a resposta. Eu tenho impressão que o senhor entendeu uma parte da história. Dá uma olhada aqui. E quantos que eu tenho para responder? Então, está bom. Mas é mais rápido, é mais rápido. Acontece que, na bomba de gasolina, não tem o ICMS que está lá. Não tem. Você vai falar, mas eu quero saber como é que é aquilo. A ANP te oferece. Você tem. Aqui, o que estou propondo é, olha, põe o que é essencial, olha o que está em vermelho embaixo, detalhes da fatura no site tal, onde você entra. Espera aí, lá tem o quanto, o quê, etc. Agora, espera um pouco. Espera um pouco. Não, mas, espera aí. Você faz uma pergunta. Então, olha, dê uma coisa. Dê uma coisa. Eu acho que é pertinente, é uma visão sua, mas eu acho que, na conta de energia elétrica, devia pôr alguns outros dados, olhando isso. Por exemplo, pelo lado do meio ambiente, quer dizer, quanto de combustível os veículos da companhia estão gastando e qual a emissão de CO2. Precisa isso? Não, é interessante saber. Mas precisa pôr na conta isso? Agora, isso deve estar lá dentro do site da empresa. Aqui, esses detalhes da fatura, não estou falando, é, entre no site e se vire. Não, é, ao você clicar nisso daqui, abre a fatura inteira com toda a informação. Mas, quando você está trabalhando com o computador, quanto que não tem informações que falam? Embaixo tem mais detalhes. Você clica, abre o resto. O restante todo, que não está aqui nessa síntese, pode estar no resto. As contas que estão em papel, me diga uma coisa, as contas que estão em papel, e se o cliente quiser saber, ele pode pegar, entra ali no site, porque todo mundo entra hoje no site. Olha, é uma visão. É uma visão. Posso sugerir uma coisa para o senhor? Posso sugerir? Então, é o seguinte. O senhor oferece para o consumidor, atenção, assim como toda companhia oferece, o por... Espera aí, espera aí, gente. Toda companhia oferece, assim, o senhor quer cobrança automática no banco? Espera, espera aí. Não, mas ouve a resposta. O senhor chega lá e fala, cobrança, o senhor quer ir pagar no banco, ou o senhor quer que cobre automaticamente? É uma decisão sua. Se o senhor decidir cobrança automática, vai para o banco. Se não decidir, o boleto vem para a sua casa. Então, dá para o consumidor a possibilidade. Você quer continuar recebendo a conta de luz como está, ou você quer receber uma conta simplificada? E cada um decide. Para quem for importante receber o grande, a companhia já sabe fazer e ela entrega. Para quem quiser a conta simplificada, vai poder ter algo bem mais simples. Pessoal, olha só. O evento está sendo gravado e transmitido. Podemos conversar. Podemos conversar aqui no semana. Esse ruído, só um minuto. Não, agora é a minha vez de falar. Só um minuto. Esse ruído, ele atrapalha a gravação e a transmissão. Vamos tentar concentrar a fala no... O senhor está falando, não está me deixando falar, e está atrapalhando a gravação. Então, vamos tentar manter esse combinado de falar ao microfone, porque uma colocação que você está colocando pode ser o interesse de alguém que está assistindo a gente em casa. Então, assim, queria contar com essa contribuição e queria dizer que essa coisa do um minuto está funcionando super bem e é por isso que a gente está cortando. Pega o microfone, por favor, e aí o senhor faz essa última colocação. Espera aí que o microfone vai. É réplica? É tréplica ou é réplica? É, o grau de importância de ter números a mais na conta. Porque não é isso, o problema nosso não é esse. O problema nosso é que as operadoras não cumprem a legislação, o conselho não tem poder nenhum de modificar isso. O problema nosso não é a conta. Isso aí é uma coisa menos importante, entendeu? Tem uma pergunta lá, Marcos. Ok. Olha lá, pois não. Ivan de Carvalho, Acre. Energiza, represento a classe residencial. Professor, achei muito importante esses detalhamentos que o senhor fez aí. Por sinal, parabéns pela sua conta que tem esses detalhamentos, que lá na minha distribuidora ainda não tem isso tudo especificado, não. A gente ainda tem os códigos lá ainda, que a gente tem brigado e cobrado que eles realmente sejam transparentes no significado disso aí. A minha pergunta é a seguinte. A gente tem a intenção de tornar visível o número do telefone das prefeituras com relação à iluminação pública. Sim. Eu gostaria de saber como é que eu posso, e se há a possibilidade de fazer com que a distribuidora possa fazer com que cada cidade esteja o número da iluminação pública de cada município no talão de energia, para que esse consumidor, em vez de ligar o meu 9,5, ligar diretamente para a prefeitura lá e mandar ela fazer o papel dela. Olha, duas saídas. A primeira delas é já no nível da sua própria distribuidora, porque a sua distribuidora provavelmente pega alguns municípios, e aí em cada município tem o número da iluminação pública para onde ligar. Mas isso, conversando na distribuidora, lá no rodapé da conta, pode aparecer iluminação pública, tem lá o valor e número de telefone, em caso de reclamação ou algo assim. Pode, a distribuidora pode colocar. É só um entendimento entre a prefeitura e a distribuidora, para o qual o Conselho de Consumidores pode provocar, pode sugerir isso à distribuidora. Essa é um. A outra seria, ao perceber, enquanto a iluminação pública que é um item obrigatório dentro de todas as contas, seria a ANEL recomendar que, em benefício do transparência ao consumidor, facilidade, etc., que junto com a linha que fala de iluminação pública, viesse um número específico para a iluminação pública. Mas isso seria a ANEL fazendo uma sugestão, porque ela não... Eu não sei se é um assunto para regular isso daí. Eu acho que é muito mais um assunto de oportunidade de comunicação. Mas eu sugeriria vocês começarem, nas suas respectivas empresas de distribuição, conversar com o pessoal, porque aí tem que mexer, claro, com o processamento de dados, da conta, que não é nada complicado. Mas é só pegar o cadastro lá com os números e começar a sair na conta. E, ó, vou dizer uma coisa, antes de passar para a Fernanda aqui. Cada novidade que vocês conseguirem pôr na conta, compadre, um pouquinho só, só um pouquinho assim. Cada novidade que a gente conseguir, vocês conseguirem pôr na conta de luz, até com informações a mais, lá ele está propondo, não é retirar a informação, é pôr o número da iluminação pública, queima uma lâmpada na rua, para onde você reclama, então, na conta de luz pudesse ter lá o número da prefeitura. Então, num caso desse, cada fato novo que vocês fizerem, pede lá para o representante da empresa fazer uma correspondência e manda para a NEL. A NEL começar a perceber o resultado do trabalho dos conselheiros em propor coisas novas, em fazer novidade, ela pode multiplicar isso como recomendação aos demais. Certo? Em algum dia, provavelmente, vai ser oferecida a vocês a possibilidade de fazer como que um seminário dos conselhos, onde as pessoas que vêm apresentar aqui sejam pessoas do conselho. Cinco minutos para cada um colocar o que tem de novo na sua área, onde vocês tenham a chance de mostrar o resultado do trabalho de vocês. Mostrem isso que vocês conseguem provocar como novidade. Criatividade, inovação, essa é uma das possibilidades que estão nas mãos de vocês para fazerem um mundo diferente daquele que é. Fernanda. Excelente, professor. Muito obrigada. Você tocou num ponto que a gente conversou pela parte da manhã, que a gente quer colocar à luz nessas coisas que você falou, na inovação, na melhora do processo de trabalho. Então, essa é uma coisa que a gente vai começar a estimular e fomentar muito isso e divulgar para que haja essa troca de experiência entre conselhos, que acho que só beneficia a sociedade como um todo. Olha, Fernanda, nessa linha que falou, lá em São Paulo nós tivemos um problema agora com a questão de febre amarela, teve a época aí da, como é que chamava lá, a zika, não, a dengue. São coisas que acontecem em regiões. A conta da luz, ela é um instrumento que, nesses casos, pode ajudar muito. Olha, tem regiões que são regiões, por exemplo, Rio de Janeiro, tem Belo Horizonte, é um local que, quando chove muito, tem muito deslizamento. Morre gente todo ano. Vocês começaram a se preocupar e por usar a conta da luz para pôr um lembrete de uma linha só. Olha, as chuvas estão chegando, cuidado com as enchentes, olha os deslizamentos. É um lembrete. Fala, mas eu moro em um lugar plano, mas, ao ler disso, vai me conscientizar que tem gente que está em uma situação que vai possivelmente precisar de ajuda. Então, esse instrumento, conta da luz, ele tem uma possibilidade de auxílio social muito grande, porque ele chega todo mês e as pessoas dão uma importância muito grande para ele. Ninguém pega uma conta e simplesmente despreza. Uma mensagem que esteja ali, ela vai ser sempre consumida de uma maneira muito séria. E isso está nas mãos de quem produz a conta, que são as companhias, e que podem estar sensíveis a isso por estímulo de sugestão do Conselho de Consumidores. As meninas que estão nos ajudando aqui informaram que não tem mais nenhum inscrito. Então, eu acredito que a gente pode encerrar as nossas atividades de hoje, se todos vocês estiverem de acordo. Eu, mais uma vez, agradeço a colaboração de vocês. Eu tenho que fazer um papel aqui que é... Não gosto de fazer, mas eu tenho que fazer, mas a nossa intenção não é ser petulante nem desrespeitoso, mas para otimizar o tempo mesmo. Amanhã, nós começamos às 9 horas. Então, o ideal é que vocês cheguem um pouco antes. Vamos ter, de novo, credenciamento pelo QR Code, como a gente fez hoje. Então, das 9 às 12h30, nós vamos ter um painel que é visão geral e governança do setor elétrico. é um pesquisador do GESEL que é especialista em regulação do setor. Essa é a parte da manhã. Nós paramos para o almoço e, na parte da tarde, a gente vai tratar de geração distribuída, uma avaliação bastante profunda e crítica sobre esse tema, também com uma pesquisadora do GESEL. Agradeço aqui a participação de todos, foi um debate muito bom, foi um bom dia de trabalho e a gente espera que amanhã seja como hoje. Mas, espera aí, gente, antes de terminar, amanhã eu não vou estar aqui, eu queria hoje sugerir uma coisa para vocês. Você sabe que a gente vem aqui, a gente se encontra nesses eventos e tudo mais, e sempre tem essas moças, a Fernanda, que faz o trabalho aqui, a Gabi, a turma toda, que está aí com os microfones, etc. Esse pessoal faz um trabalho fundamental, mas é mais ou menos como o trabalho da dona de casa. É assim, quando tudo dá certo, ninguém percebe. E, quando alguma coisa der errada, cai o mundo na cabeça. Então, eu, reconhecendo a importância do trabalho dessa gente que se dedica com carinho para que a gente possa desfrutar, eu acho que a gente podia encerrar o dia. Uma salva de palmas para ela. A lá. Obrigado, gente.